Salve, salve galerinha, beleza? Hoje é quarta-feira, se eu não me engano deve ser 12, 12 ou 13, 12 de julho de 2016 Estamos aqui no bairro de Monsurf Lozano, na cidade de Lozano, na Suíça Hoje já parou de chover, ontem choveu bastante, hoje já está um sol bonito, vocês estão vendo aí, está chique, bacanizado Fazer o 30 segundinho de merchandise, que é o meu patrocinador, não posso deixar de falar E falar para vocês aí, quem não quer ouvir o merchandise aí, dá uma puladinha aí de 30 segundos que está ok Mas é muito importante viu, galera aí que, grandes empresas aí, pare de ter problema com endereço Um sistema de roteirização de rota, agiliza, facilita, dá a economia O que é o sistema de roteirização de rota? É um software, é um software, é tipo um programa, um software, um sistema Você adquire o software, e ali ele vai fazer todo o processo para você agilizar suas entregas Entrega volumosa, visita de cliente, busca de criança em escola, ele traça o melhor caminho, o mais econômico e mais eficiente Você em pouco tempo vai perceber a grande diferença que isso vai dar no seu dia a dia Para quem trabalha com esse sistema de entrega, visita de cliente, busca de funcionários em casa Você não precisa instalar nada no seu computador, basta você adquirir o software Eu vou deixar o telefone aí embaixo, site, contato, tudo Da CRC Roteirização Basta você adquirir o software, você terá acesso de qualquer internet Qualquer aparelho, celular, notebook, você terá acesso E você vai poder fazer, acompanhar todas as atividades dos seus veículos Com rastreamento, em tempo real, evitando transtorno de trânsito Rodízio de placa E vai te dar no final do dia um relatório específico de todo o trabalho que a CRC pode fazer para você Esse sistema, esse programa, esse software vai te agilizar bastante o seu dia a dia Bora lá, entra em contato com o nosso amigo Alexandre, está em promoção aí Os inscritos do canal Diário de Bordo Se você conhece alguém que precisa disso, indique aí o CRC Roteirização Para adquirir esse software e você vai ver que Sua vida vai ficar muito mais fácil no sistema de entrega, agilidade, rapidez e economia Beleza? Bora galera! Finalizando aí o merchandising, digo para vocês uma coisa Ontem eu fiz um vídeo comentando sobre algumas coisas aqui da Suíça Que não tem aí no Brasil, tem E alguns inscritos comentaram bastante sobre o assunto É verdade, realmente a Suíça é um país muito pequeno A Suíça é menor que o estado de São Paulo O Brasil já é o quinto maior país do mundo, se eu estiver enganado Então é muito mais fácil você ter um controle de um país pequeno É que tem um controle de um país grande em extensão em população como o Brasil E evidente que nem eu falei, aqui tem, tem crimes também, tem algumas coisas Mas não chega nem uma caspa Perto do que acontece em outros países como o Brasil, Venezuela, sei lá mais aonde É um país muito tranquilo Assim, por cima de tudo É tranquilidade total Então eu me referi quando me refiro a favela, renda baixa É o... a gente sabe que tem gente que às vezes se ofende Eu morei mesmo perto de muita favela Já namorei gente de favela Já vivi família de favela Tem muitos amigos meus que moram em favela Então não tem nada a ver Aqui tem gente que gosta de fazer um nhenhenhão, um mimimi Não chamei ninguém de favela de pobre É que onde existe a baixa renda, a desigualdade social Naturalmente vai existir mais roubo Vai existir mais tranqueira Só que eu estou falando isso no modo grosso No grosso modo, né, que fala Mas o roubo está lá em cima Na política, no sistema do governo No sistema de política, na corrupção Tem roubo por tudo O Brasil é um país infectado pela corrupção E pelo jeitinho das coisas Então, olha que bonitão Deixa eu dar uma rézinha aqui Pra fazer um FH pro cara aí Chique, macanizado Vendorzão Então Galera É incrível Incrível de você ver essa diversidade de cultura O país é grande O Brasil é enorme Tem uma cultura diversa De todo tipo A gente sabe disso E O país é rico Mas é ainda aproveitado É a mesma coisa que você dá um Como que eu poderia comparar Dar um relógio Rolex Pra um Um direito mental Desmontar ele Ou Operar ele Alguma coisa E a pessoa não tem capacidade Vai acabar Estragando tudo aquilo Temos um país rico Mas mal Administrado Essas coisas E eu não vou entrar nesse detalhe De que blá 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 Política é isso Política é aquilo Mas é É desse tipo aí Então É Como a gente falou A Suíça é um país pequeno Um país que É neutro É um país muito antigo Já de épocas Medievais Quando o Brasil Nem era descoberto Que já Existia civilização Há muitos E muitos anos Tem casa aí Essas casas aí Tem casa de 200 300, 300, 400, 500 anos O Brasil é um país que começou agora Tá todo bagunçado Desvirado De ponta cabeça É Praticamente Limparam O império Na época do império Limparam o nosso país De tudo que tinha De riqueza De bom Deixaram só Tranqueirada aí Pra gente E Tá desse jeito aí Eu não sou nenhum Estudioso Nisso Naquilo Ou naquele outro O que eu falo É a visão normal De que qualquer pessoa Possa imaginar Então fica É Bem desproporcional Esse tipo de coisa aí Que a gente Não consegue Entender Por que Que num país Que nem aqui A criminalidade É tão pouca Se respeitam bastante Tem bastante É Assim O povo É cultura De um povo Diferente Né Você Aqui eu nunca vi Aqui você vê Pessoas de muita idade É considerado Um dos melhores Países do mundo Pra se envelhecer Você vê pessoas De muita idade Altíssima Dirigindo Andando Fazendo suas atividades Normais Você vê senhoras Aí de 80 85 anos Dirigindo carro Normalmente Como uma pessoa Normal É Uma saúde forte Há uma diversidade É muito 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 Diferente É Assistência De saúde Seguro As pessoas Têm segurança Em andar na rua Você pode andar Com dinheiro Andar com cordão Com moto Cara Com bicicleta caríssimo Ninguém vai te roubar Ninguém vai te pegar nada Mas isso já falei Ontem Tá Então Eu quero Deixar Essa interação Aí com vocês A gente tem opinião Teve um cara Que me xingou Ontem No vídeo Eu tenho falado Falou que É Deveria ser proibido Qualquer pessoa Entrar em outro país Se que fosse Seu país De origem Eu acho que Sei lá né Cada um pensa De uma forma Eu acho que Todo mundo tem que Correr atrás De alguma coisa Que seja melhor Eu já acho Que deveria ser Tudo uma coisa só Deveria ter divisão De países Deveria ser Liberdade Pra todo mundo Igual pra todo mundo Ou dava muito certo Virava uma zona né Cada um tem um pensamento Mas galerinha Gostei ontem Da intervidade De vocês aí O pessoal comentou Bastante o vídeo Isso é o que motiva A gente Deixa a gente feliz Pra fazer outros vídeos Quando o pessoal Comenta E analisa Faz crítica Essas coisas Deixa a gente feliz No vídeo Quero desejar Pra vocês aí Os novos inscritos O pessoal que tá Acompanhando o meu dia a dia Logo logo A gente vai tá Mexendo com outras coisas Aí Tudo E é só questão de tempo Existe paciência É uma transição Vagarosa Muitas coisas mudou Eu tô super bem Graças a Deus Não tenho que tá Desesperado pra nada Minha vida tá Uma maravilha Então não há necessidade De eu tá me atropelando Pra qualquer tipo de atividade Sendo que eu tô Só duro Valeu galera Bom dia pra vocês aí Boa semana Fui Um abraço Quero vocês tudo feliz Tchau 13 14 18 20 20 Obrigado.